O tempo todo o Sérgio Soares tentou até orientar em alguns momentos, mas não teve jeito. A defesa do Santo André hoje, sobretudo na bola parada, foi muito complicada. A gente tá vendo o gol, o primeiro gol do jogo, o gol do Alberto, né? Num erro de marcação, exatamente nesse erro de marcação, o toque de cabeça, quem desviou ali foi o Wendel e o Alberto acabou marcando o primeiro gol do jogo. E note que o Alberto chegou pra trás, o Robson número 4 também, livre de marcação, chegava ali em condição de marcar. O América teve várias oportunidades como essa. Aí tem a questão do poder de finalização, do talento, né, Odinei? Da habilidade em finalizar. E esse foi o lance que resultou no gol de empate do Santo André. Dois jogadores do América e os dois não sabiam o que fazer com a bola. Num rebote, o Wendel, ex-jogador do Corinthians, revelado no Corinthians, fez o gol do empate. Uma jogada muito confusa. Primeiro que dois jogadores do América trombaram. Na sequência, dois jogadores do Santo André também trombaram. Olha só, a gente acompanha aí.